As decisões. Já foram definidas as datas para a coleta dos depoimentos das testemunhas de defesa do caso da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As oitivas recomeçam amanhã. Ao vivo, a repórter Sabrina Borsato tem mais informações. Sabrina, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Cinco testemunhas de defesa no processo criminal que apura o incêndio na Boate Kiss devem ser ouvidas nesta quinta-feira. As audiências estão marcadas para começar às nove e meia da manhã. Depois disso, as oitivas seguem pelos dias 7, 8, 9 e 14 de outubro. Ao todo, 55 testemunhas de defesa devem prestar depoimento dessas 46 em Santa Maria e o restante por meio de carta precatória. As oitivas que estavam marcadas para ontem e para hoje foram antecipadas na semana passada. O incêndio na Boate Kiss aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 e 242 pessoas morreram. Rafaela. Obrigada, Sabrina.